Existem duas formas de acompanhar Pantanal. A primeira é assistindo aos capítulos da novela na TV Globo. A segunda é acompanhando todos os cliques dos bastidores compartilhados pelo elenco da trama. Desde o início da preparação, os atores ficaram tão animados que fizeram quase um vídeo-show com os melhores momentos das gravações e dos momentos de descontração da equipe. A seguir, veja alguns dos cliques compartilhados pelos artistas. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto